Mas, Thales, vamos direto ao que interessa, e a pergunta é, afinal de contas, quantas acusações de golpe a Polícia Federal está preparando contra o Bolsonaro? Hortoleza, primeiro vamos separar. Quantos crimes o Bolsonaro vai ser acusado? É impossível saber, é uma miríade de crimes que ele cometeu durante o governo dele, e não dá para ter ideia de por quantos ele será coordenado. É o código do processo penal em pessoa. Exato. Então, a gente vai focar na tentativa de golpe. Tá. Só golpe, não entra falsificação de carteirinha de vacinação. E é golpe de Estado, não é golpe... Não é um 7-1. Não é um 7-1, é golpe de Estado. Tá bom, não estamos falando de roubo de joias, não estamos falando de falsificação, nem de estelionato, estamos falando só de golpes de Estado. Quantas tentativas de golpes de Estado a Polícia Federal pode acusar o Bolsonaro? Exato, e roubo de joias foi um tremendo golpe, né? Foi um tremendo golpe. Mas vamos lá. O relatório da Polícia Federal, que indiciou o Jair Bolsonaro, no caso dos cartões de vacina, sugere que ele será iniciado por mais de uma tentativa. Eu não sei exatamente quantas, acho que não dá para a gente saber exatamente quantas, mas certamente é por mais de uma tentativa. Por quê? A gente chegou a isso pelo sigilo sobre o texto que foi rompido na sexta-feira pelo Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal e que é quem está comandando o inquérito, comandando todo o processo. A Polícia Federal escreveu o seguinte, e eu vou ler para não ter... Eu abro aspas. O presente texto... Aí eles botaram... Colchete, falsificação dos cartões, pode ter sido utilizado pelo grupo para permitir que seus integrantes, após a tentativa inicial de golpe de Estado, pudessem ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para entrada e permanência no exterior. Aí, entre parênteses, cartão de vacina. Aguardando a conclusão dos atos relacionados à nova tentativa de golpe de Estado que eclodiu no dia 8 de janeiro de 2023. Foi bem. Nova? É, é isso. Duas raposas da política de Brasília me chamaram a atenção para dois detalhes nesse texto. Os autores do texto no relatório escreveram tentativa inicial. Ora, tentativa inicial é porque teve outra. Tem a final. É, tentativa inicial de golpe e nova tentativa de golpe. Eles escreveram duas vezes. Nesse parágrafozinho, duas vezes o mesmo sentido. Não houve só uma tentativa de golpe. Não é um vício de linguagem, um erro de estilo. Não. Foi pensado. Não precisa ser um gênio para concluir que a PF trabalha na direção de indiciar o Bolsonaro por mais de uma tentativa de golpe de Estado. Mas como pode? Como é que... Me explica direito. Como é que pode ter mais de uma tentativa? E quais seriam essas tentativas? Aí eu juntei o que disse esses... que me revelou essas duas raposas, que me revelaram essas duas raposas, eu juntei com o que disse numa entrevista, na segunda-feira, aqui no All News, o Miguel Reale Júnior. Ele afirmou que a minuta de golpe, até mesmo a sua apresentação pelo Bolsonaro aos comandantes do Exército da Marinha e da Aeronáutica, foram preparações para o golpe e que, juridicamente, Bolsonaro só pode ser condenado pela tentativa de golpe, não pela preparação apenas. Mas o próprio Miguel Reale elencou três tentativas de golpe lideradas por Bolsonaro que o levaram à prisão. uma, a invasão da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023, com quebra-quebra no Palácio do Planalto, no prédio do Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. Isso daí é um ato golpista, segundo o Miguel Reale. É um ato de tentativa de ruptura do Estado de Direito. O outro ato elencado por ele, a invasão da sede da Polícia Federal em Brasília no dia 12 de dezembro de 2022. Foi no dia da diplomação do Lula como presidente da República. Não sei se você se lembra. Sim, teve o quebra-quebra de ônibus, queimaram o ônibus, quebra-quebra à noite em Brasília. Isso, a Polícia Federal tinha prendido o índio que estava participando de manifestação. E os bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal para tirar o índio lá de dentro, quebraram um monte de coisa, tacaram fogo em carro, tentaram jogar o ônibus do viaduto. Foi uma loucura. E, segundo o Miguel Reale, aquilo dali era para ver se o Exército vinha, se dava um reboliço e se... E a outra tentativa elencada por ele foi aquela tentativa de explodir uma bomba num caminhão de combustíveis no aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro, 24 do mesmo mês de 2022. Era o Natal antes da posse definitiva do Lula. aquilo ali seria uma loucura, porque explodiu um caminhão de combustível perto da pista de aviões. Ali tinha aviões inclusive próximos. E os caras que colocaram as bombas vieram do acampamento golpista que estava na frente do exército do quartel general do Forte Apache. E era motivo para botar as tropas da rua. E era segundo o Miguel Reale, botava as tropas na rua. Você está com o golpe pronto. Na véspera da mudança de governo, o Bolsonaro viajou no dia 31. Vale lembrar que o Bolsonaro viajou no finalzinho de dezembro. No dia seguinte... Quer dizer, o que eu deprendo... Só me ajuda aí, Thales. O que está então ali no texto, no trecho que você leu especificamente, que a Polícia Federal está dizendo, é que eles só conspiraram para falsificar os registros de vacinação, não só do Bolsonaro, mas também daqueles auxiliares ex-militares ou militares afastados que viajaram com ele para os Estados Unidos, que são todos negacionistas e, portanto, não tomaram vacina, mas para entrar nos Estados Unidos precisavam ter o atestado para conseguir entrar. Então, eles só fizeram essa falsificação e obtiveram esse documento porque já planejavam fugir ou aguardar nos Estados Unidos serem chamados em glória para tomar posse no caso de um golpe de estudo. promovido pelas tropas militares que eles tanto incitaram. Exato. E se precisasse ficar lá nos Estados Unidos algum tempo à espera de serem chamados depois do golpe, quer dizer, teve o quebra-quebra, o exército veio, não sei o quê, prendeu o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes desconfia até que podiam querer matá-lo, prenderam o Alexandre de Moraes e levaram ele lá para o batalhão onde seria, onde o Mauro Cid seria comandado pelo Mauro Cid aqui em Goiás. Os kids pretos daquela tropa especial lá. Tudo isso feito, aí demos o golpe e vamos entregar o governo ao Bolsonaro, chama o Bolsonaro, aí o Bolsonaro vai. Tem um tempo que ele teria que ficar lá que se precisasse entrar num restaurante, fazer alguma coisa, precisasse do cartão de vacina, está aqui o cartão de vacina, estou vacinado. E as pessoas que ficaram em torno dele, que ele levou, também. Tem um problema aí, que é o seguinte, ele cometeu falsidade ideológica lá nos Estados Unidos também, e pode acabar sendo processado lá. e ele levou gente, liderou uma turma toda cometendo crime. Então tem esse outro problema que ele vai ter que enfrentar futuramente lá nos Estados Unidos, porque o governo já pediu informações ao governo, o governo brasileiro pediu informações ao governo americano. Então ele ainda vai ter que enfrentar isso. Agora, então, pelo Miguel Reale, a gente tem pelo menos três tentativas de golpe. E você pode ser indiciado separadamente, apesar de ser o objetivo seu mesmo e um não ter dado certo. O fato de você tentar três vezes constitui três crimes diferentes, é isso? Ah, isso eu não sei. Não sei. Eu acho que é o mesmo crime, tentativa de golpe, só que você tentou três vezes, você mostra assim, olha, esse cara tentou, tentou, tentou o quanto pôde. Não é assim, ah, ele pegou um revólver e deu um tiro no cara. o tiro não acertou o braço, não acertou o cara, acertou a mão. Deu outro tiro, o tiro foi na parede. Deu outro tiro, o tiro foi na perna. Isso tudo é tentativa de assassinar. Eu acho que é ele que faz. Só que foram em três ocasiões diferentes, quer dizer, não é na mesma ocasião, né? O que você e as raposas inteligentemente sacaram do relatório da Polícia Federal é que foi um crime continuado em que eles tentaram pelo menos três vezes cometer o ato, o golpe. já tinha até o álibi, que era estar nos Estados Unidos e para isso precisava da carteira falsificada de vacinação. E como não conseguiram uma vez, não conseguiram duas vezes, tentaram a terceira lá no 8 de janeiro. Quer dizer, é um pouco diferente de você atirar três vezes na mesma pessoa, né? Porque foram em momentos diferentes. Então, de repente, vamos tirar essa dúvida com a Heloísa, né? É verdade. Lembrar de fazer essa pergunta para ela. Isso pode ser interpretado no seguinte, eu tentei hoje, não acertei o tiro, fui para casa, dormi, acordei, tentei no dia seguinte, dormi, acordei, tentei no outro dia. Ou seja, são três penas ou uma só? É isso que interessa, né? De qualquer maneira, você é muito ruim de tiro, entendeu? O que eu acho é que é justamente isso, quer dizer, que para algumas pessoas, o fato deles serem caquistocratas, né? De serem os piores dos piores e não conseguirem nem sequer dar um golpe de Estado por incompetência, meio que ameniza o crime, né? Ah, mas os caras não conseguiam, os caras fizeram, né? Não era para valer, a bomba não detonou, a pessoa que eles queriam soltar não estava lá no prédio que eles invadiram, a invasão dos três poderes foi no domingo, não tinha ninguém dentro, né? Essas coisas que, pelo menos no imaginário de uma parcela da população, talvez sirva para... É que as pessoas comparam, aliás, eu fiz essa comparação aqui, a tentativa de atirar no cara, aí você é processado por tentativa de homicídio, né? Agora, o caso do golpe de Estado é que você não pode processar por golpe de Estado, porque o cara se deu o golpe de Estado, tomou o governo e ninguém vai processar ele. Acabou. Aí foi criado, o Miguel Reale explicou isso, ele participou da criação dessa lei, foi criada a figura da tentativa de golpe de Estado como crime. é um crime. Entendi. Ô, Tales, enquanto você elabora a sua síntese, eu vou ler algumas das participações do público que não são poucas. O Danilo Sotero Rogério, que sempre é o primeirão da fila, disse, se for em três, ele pedirá música no Fantástico? Ele está mais para dar entrevista todo de branco para a Record. O Saulo Garcia acha que foram pelo menos quatro, ele viu mais uma tentativa. Vamos ver quem mais aqui mandou mensagens. Mas ele não disse qual. Não, ele só deu o número, né? Nós também não perguntamos, não sejamos justos, a gente só perguntou quantas. a Regina Belfort está nos assistindo desde a Chapada dos Guimarães. Boa. Continue aí conosco, Regina. De todas, e a Graziane Ramos diz, de todas as que tiveram provas concretas, como deveria ser sempre que se investiga alguém e que seja preso dentro das quatro linhas. Ou seja, só dá para indiciá-lo naquilo que a polícia puder provar, né? A Suzana, diz, cana no bozo e em seus filhotes também. Ana Marisa Corrêa diz que é fã de nós dois. Obrigado, Ana Marisa. O Aldacir já diz, no Japão, Bolsonaro já está preso, já está prevendo que vai ser em breve aqui. Eu acho que vai demorar. O João Tristan diz que houve duas tentativas de golpe, na reunião com os comandantes das forças e no 8 de janeiro. No 7 de setembro foi um dos tais atos preparados preparatórios. O Pedro Piracan... O Zé Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça da Dilma, acha que esse encontro com os comandantes do Exército, Marinha Aeronáutica, e a apresentação da minuta são tentativa de golpe. Não é só a preparação, como diz o Miguel Reara. Ele acha que já é uma tentativa de golpe. Então, o nosso ouvinte estaria correto lá. Seria um quadro, né? E o Zé Eduardo foi ministro da Justiça, é um advogado, é jurista também e respeitado. O Pedro Piracanjuba pergunta, mais de uma tentativa, como se fosse um crime continuado? Essa resposta a gente vai deixar para a Heloísa contar para a gente daqui a pouco. O Karamazov MM será indiciado por todas as tentativas que a PF conseguir. Ele será usado como emblema para conter a sanha militar. Esperemos que não seja só isso, que não seja só simbólico. A Shirley Lima comenta, não é surreal falarmos de um ex-presidente dessa forma? Eu não me acostumo. Roubo de joias, golpe, falsificação. Não dá para discutir. não é trivial. A Lúcia Vovó diz que precisamos de uma defesa civil e acabar com as vantagens militares. E a Tereza de Souza diz que o Ibanez, que é o governador de Brasília, sabia o que iria acontecer no dia 8 de janeiro. Tem que ser responsabilizado também. Bom, esse é outro caso. O Freerider BR diz, Tales, essa choradeira dos bolsonaristas falando que os militares são traidores da pátria, melancia, verde por fora, vermelho por dentro, é porque eles não deram golpe? Sim. Eu estou respondendo pelo Tales. Sim, só pode ser. Tem uma outra coisa curiosa dos bolsonaristas, é o seguinte, que eles se dizem patriotas e eles rezam para a bandeira de Israel, dos Estados Unidos, para outras bandas. É isso aí. Bom, e finalmente, a Sandra Anflor diz, aqui da poltrona vejo sentido na existência de várias tentativas de golpe, mas o desafio é mesmo jurídico e tem um outro ritmo, reunir provas suficientes de conexão entre os atos e pessoas. Ela pede paciência, exatamente o que discutiremos daqui a pouco com a Elisa Machado. Bom, e a sua síntese, qual é, Tales? Pelo que eu contei aqui, cabe, Bolsonaro será indiciado por mais de uma tentativa de golpe de Estado. Tá bom. Cabe, tem que caber, a Nathalia vai dar um jeito ali de dar uma apertadinha em todas as tentativas, para elas caberem no título, pelo menos. Bom, Tales, eu vou agora mudar de assunto, vocês votem lá na nossa enquete, que vamos ter a resposta do Tales, que é essa que ele acabou de ler, e mais uma que a produção vai escolher.